Depois da atrapalhada de ontem, imaginávamos não estar diante de nenhuma outra surpresa de anúncio de providência em relação ao processo de impeachment. Mas hoje se noticia que o governo irá ao Supremo Tribunal Federal para impedir o impeachment da presidente. E mais do que isso, há o anúncio de que poderá recorrer à Corte Internacional. Seria um desserviço à imagem do nosso país, uma afronta à Constituição Federal, um desrespeito ao Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, uma agressão à inteligência nacional. Essa alegação de ilegalidade nos procedimentos adotados, senhor presidente, não resiste a mais simples das reflexões. Todos os procedimentos adotados foram avalizados pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, os procedimentos adotados na Câmara dos Deputados vieram na esteira da orientação oferecida pelo Supremo Tribunal Federal em face da legislação vigente no país. A Constituição, o Regimento da Casa e a jurisprudência firmada em 1992, quando do impeachment do ex-presidente Collor. Houve possibilidade de defesa como nunca. O rito estabelecido em relação ao direito de defesa foi respeitado inteiramente. Por essa razão, caiu por terra o argumento do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, ao afirmar que anulava aquela sessão porque a defesa deveria falar por último. E o que decidiu o Supremo Tribunal Federal foi que a defesa deveria falar depois da acusação. E isto realmente ocorreu. Portanto, senhores senadores, senhoras senadoras, recorrer ao Supremo Tribunal Federal faz parte daquilo que se chama, no mundo jurídico, de jus esperniandi. Porque razões não existem. É bom sempre ressaltar que a presidente Dilma, além de ter ampla oportunidade de defesa e a exerceu de forma absoluta, teve também a oportunidade de questionar todos os procedimentos neste itinerário percorrido que deverá chegar até o impeachment de quem preside o país. O governo teve, através do advogado competente, advogado José Eduardo Cardoso, teve a oportunidade de questionar, para e passo, todos os procedimentos ao longo deste itinerário percorrido até a data de hoje. Portanto, não assiste razão para recurso impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal. Na vã tentativa de anular o processo de impeachment. Razão tem o ministro Gilmar Mendes ao afirmar. Recorram a quem quiser, ao céu, à terra, ao Papa. Enfim, numa manifestação indignada, o próprio ministro Gilmar Mendes revela a sua indisposição para, com esse tipo de afronta, às normas legais, aos procedimentos adotados, ao Supremo Tribunal Federal e à inteligência do país. Mas eu repito, senhor presidente, mais grave do que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que é um direito que até respeitamos. É bom que se diga que o Supremo em nenhum momento invadiu a competência do Poder Legislativo. Em todas as oportunidades em que se pronunciou, o fez por convocação do próprio Legislativo, de partidos políticos e do Poder Executivo, como ocorre agora. Certamente, ainda nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal deverá responder a esta petição interposta pelo advogado da União, pretendendo anular o processo de impeachment. E nós não temos dúvidas sobre qual será o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Rechaçará, sem sombra de dúvidas, mas essa tentativa que eu considero esdrúxula de impedir um processo que está tramitando, respeitando todos os pressupostos básicos para a discussão do impeachment e, sobretudo, seguindo a orientação do próprio Supremo Tribunal Federal. É bom dizer, os pressupostos indispensáveis para o processo de impeachment foram atendidos na preliminar. O primeiro deles, já que se trata de um julgamento político essencial, o apoio popular. E foi imenso. Multidões que foram às ruas manifestando indignação, revolta e exigindo, o impeachment da presidente Dilma. E, de outro lado, os pressupostos de natureza jurídica, que estão consagrados, sim, no crime de responsabilidade, julgado pelo Tribunal de Contas da União, que é uma corte de contas tecnicamente imbatível, qualificada profissionalmente, capaz, portanto, de nos orientar em relação à agressão, à agressão que houve a pilares essenciais da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, há razões de natureza jurídica que foram ressaltadas durante os debates dos últimos anos, que foram debates elucidativos. E há razões de natureza política que não podem ser ignoradas, porque este é um julgamento político que diz em respeito aquilo que nós chamamos, sim, reiteradamente, de conjunto da obra, já que, neste conjunto da obra, nós não podemos ignorar os crimes estarrecedores que foram revelados pela Operação Lava Jato. Portanto, senador Reguffi, é quem vou conceder a parte. Nos últimos anos, nós iniciamos escândalos em Brasília, que confortam a nossa consciência no momento do voto sim. E a Operação Lava Jato revela crimes perversos contra o povo brasileiro, porque certamente o sacrifício maior vivido hoje pelos brasileiros é imposto pela corrupção. E é preciso até legislar neste campo. Corrupção é golpe. Corrupção na administração pública é golpe contra as instituições e contra o povo do país. Eu concedo a V. Exª, ou a parte com satisfação, senador Reguffi. Senador Álvaro, eu quero primeiro parabenizar a V. Exª pelo pronunciamento e dizer que no Estado Democrático de Direito, quem ganha eleição governa, mas esse não tem o direito de fazer o que quiser no governo. Ele não recebe uma carta em branco para fazer o que quiser. Ele tem que seguir e cumprir a legislação vigente do país. No Estado Democrático de Direito, um governante não tem a liberdade de fazer o que quiser. Tem que cumprir a legislação vigente do país. E dentro dessa, a lei de responsabilidade fiscal, um governo não pode gastar mais do que arrecada, a lei orçamentária anual, um governo não pode gastar sem autorização prévia do Parlamento. É preciso respeito à legislação vigente. O nome do regime onde o governante faz o que quiser não é democracia, não é Estado Democrático de Direito. É ditadura. Então, o governante, ele no cargo, ele tem que ter respeito à legislação vigente. Se criou uma coisa no Brasil de que é o seguinte, tem uma meta fiscal, não cumpre a meta, no final do ano muda a meta. Isso não é sério, isso não é correto. E quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga isso num ponto futuro é o contribuinte brasileiro. Porque o governo gasta mais do que arrecada e no futuro o que tem que ser feito? Aumentar impostos. E quem paga esse aumento de impostos? O contribuinte brasileiro. E é esse que eu defendo nessa Casa. Por isso, eu defendo a abertura do processo de impeachment e considero importante que essa Casa cumpra a sua responsabilidade com a população brasileira, com o contribuinte brasileiro. Muito obrigado, senador Reguffi, pelo lúcido à parte. Vossa Excelência coloca uma premissa indispensável. O povo que elege tem também o direito de apiar do poder quem elegeu, se não corresponde às expectativas, sobretudo do ponto de vista da legalidade do mandato exercido. E esta legalidade foi afrontada pelo crime de responsabilidade fiscal. Denunciado pelo Tribunal de Contas da União e acolhido por esta Casa até este momento, já que a previsão para amanhã é de uma votação que determinará a admissibilidade do processo de impeachment. Portanto, senhor presidente, é um momento histórico para este país e nós almejamos que ele possa significar o marco de um novo rumo para a nação brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.